Olá amiguinhos, que tal um vídeo para vocês mostrando aí como fazer uma cor pérola no cabelo? Pessoal, vou passar para vocês todas as cores que eu utilizei, a fórmula, então acompanhe esse vídeo. Mas antes disso, já se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like, que ele é muito importante. E coloca aqui embaixo aqui para a gente a cidade que você está vendo esse vídeo, a cidade, o estado, até mesmo o país, que nós vamos selecionar algumas pessoas para mandar um beijo especial. Então bora lá para o vídeo. E para tonalizar, pessoal, eu utilizei Salt Color 889 e 9.1. Como vocês podem observar na fórmula, eu utilizei nessas quantidades para neutralizar esse cabelo e dar uma cor sofisticada, ok? Que é um pérola, um mais amanteigado, e foi essa mistura que eu consegui atingir aí o tom que a minha cliente estava desejando. Eu vou aplicando sempre mecha-mecha, passando na raiz e no comprimento, tá pessoal? Mas vale a pena enfrasar para vocês que é muito interessante vocês aplicarem nesse momento de uma maneira muito uniforme, tá? Apliquem. E a fórmula que eu fiz acaba ajudando que esse cabelo não chumbe. Então eu consigo ficar bastante tempo ali neutralizando, que é o tempo suficiente, pelo menos em 15 minutinhos no cabelo, que vai fazer com que esse cabelo segure os pigmentos, mas sem chumbar. Por isso que eu utilizo 30 gramas e 90 ml de oxidante. Eu sempre falo isso no canal, se você é uma pessoa que sempre está vendo meus vídeos, já deve estar acostumado ou acostumada a ver que eu uso sempre 30 gramas para 90 ml. E uma outra dica, pessoal, é muita gente nessa hora começa a tirar o produto todo do cabelo, né? A coloração já quer tirar e porque tem medo. Não, pessoal, vai tirar aos poucos como eu estou mostrando no vídeo. Joga água, tira ali, de repente você está achando que já está dando no ponto, mas já vai tirando para ver se realmente você conseguiu neutralizar esse cabelo. Porque às vezes no medo você tira, perdeu o produto e na verdade não conseguiu. Então aos poucos vem tirando, aos poucos vem tirando totalmente. Você vai perceber que realmente chegou na cor, pode tirar 100% que já chegou na cor que você pretendia. Eu utilizei também nesse cabelo, pessoal, a máscara que você utiliza a Perfect Net. Essa máscara, pessoal, é um anti-borrachamento de 5 minutos. Ele tem um ativo muito legal nele, que ele vai estar fazendo toda uma regeneração nesse cabelo e vai também ajudar nessa parte dele que é meio teia, como vocês estão vendo. Ele vai fazer uma película nesse cabelo, ajudando até mesmo a segurar a cor desse cabelo. Então é um super produto, uma super dica aí para você que mexe com loiro. E para finalizar, eu utilizei o maisador White da Soutilis. Muito pouco mesmo que eu utilizei no cabelo. Que é somente, pessoal, para fazer uma proteção extra porque ele é um desamarelador. Então como eu vou secar esse cabelo no secador e tudo mais, então eu preciso que esse cabelo não amarele, né? Necessito disso. Então o matizador vai ajudar a estar fazendo uma proteção extra na hora de estar escovando esse cabelo. E olha como que ficou aí essa cor do cabelo. Muita gente pode olhar agora assim, nossa, o cabelo vai ficar amarelo. Não vai, pessoal. O cabelo molhado é diferente do cabelo seco. Nunca se esqueçam disso. Então se ele está claro, molhado, ele vai ficar mais claro ainda seco, ok? E aquilo que sobrou na touca, pessoal, bora devolver para o cabelo, né? Afinal de contas, ele tem tratamento e eu acabo utilizando para poder desembarassar esse cabelo aí. Para ajudar já a tratar o cabelo que estava por baixo da touca e por fora da touca e assim vai. Então eu desembaraço e prontinho. Bora finalizar esse cabelo e ver como ele ficou. E esse foi o resultado final. Olha que cor linda que ficou no cabelo. Como eu falei, né? Um péro ali meio amanteigado. Ela gostou muito. E é uma cor que está muito em alta. Então gostou do vídeo, pessoal? Já se inscreva no canal. Ative o sininho. Dê o seu like que ele é muito importante. Se puder compartilhar esse vídeo com as pessoas. Eu agradeço muito. Porque aqui nesse canal é o canal onde eu passo todos os segredos para vocês. Como eu sempre falo, o canal onde você entra top. Segue o expert. E me siga também no meu Instagram. Está aqui embaixo. Arroba Anderson Salgado. Oficial. Onde também eu passo muitos segredos lá nos meus stories, ok? Então, pessoal, até o próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau!